E neste momento, uma das principais preocupações da OMS tem a ver com o aumento do número de casos, principalmente na Europa, e com uma variante nova que apareceu na zona da África Austral, que já chegou à Europa. O Microme está-se a espalhar rapidamente, ainda há pouca informação sobre esta variante. Essa cepa impressiona por ter um maior número de mutações, outra prioridade, já agora neste caso aqui em Cabo Verde, além de tentar controlar os casos de Covid aqui em Cabo Verde, outra prioridade é a vacinação e Cabo Verde vai já avançar para a terceira dose, como o Ministro da Saúde anunciou no Parlamento. A vacinação está a decorrer num processo muito bom, num ritmo muito bom, com mais de 82% da população abrangida, coberta com a primeira dose. E estamos a aproximar de 70% com a segunda dose. Nós iremos avançar de imediato, ainda já neste mês de dezembro, com a terceira dose para a população acima dos 60 anos dos grupos-alvo, mais de maior risco. E iremos também avançar com a vacinação de jovens com idade entre os 12 e os 18 anos. Podemos dizer ainda que há cerca de um mês, felizmente, o país não registra nenhum óbito por Covid, o que significa que, de facto, a vacina é efetiva e está a responder, não só em termos de redução da mortalidade, mas também em termos de casos sintomados. Obrigado. Obrigado. Obrigado.